E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Heroes Evolved aí E galera, ontem não saiu o vídeo E porque eu tô mexendo em umas coisas aqui em casa Que eu descobri O porquê que meus vídeos estavam ficando às vezes atrasados Com áudio adiantado e coisa e tal E por isso que eu não trouxe vídeo ontem Porque eu tava mexendo ali, se vendo como é que resolver isso Mas enfim, acho que eu vou conseguir aí Então, hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui de Heroes Evolved É... trazendo pra vocês Uma novidade aí É um possível novo campeão aí É de Heroes Evolved, beleza? É... do servidor BR ali, né? Porque eu tô aqui no servidor japonês aqui Chinês, sei lá o que que é E eu tô aqui com esse novo campeão É... que eu não sei ainda o nome dele, tá? É... Mas ele me parece que é um mago pelos itens Então, bora lá, eu vou subir aqui É um pouco nível Vamos abrir as habilidades aqui Deixa assim, vai Vou mudar mais moeda pra mim Vou poder comprar os itens Assim eu vou mudar mais moeda também pro nosso amigo lá Pra ele não ficar tão fraco Vamos testar a força dele No máximo Todos os level 15 aí Vamos ver se ele completou ali os itens dele Acho que completou Deixa eu dar mais uma Beleza, agora sim É... eu não completei ainda os meus itens Mas eu vou completar agora Acho que agora foi, hein? Beleza Vamos ver aqui qual é que é do bagulho, cara Vamos ver aqui como é que ele joga Nossa, que doideira Olha isso, mano Codal de 2 segundos só, tá? É... ele é de raio Nossa, que da hora, mano Meu Deus do céu Muito bom A passiva é passiva mesmo Vamos ver o que que deu aqui É um mago mesmo por causa dos itens e tal É... só deixa eu usar aqui de novo Que pega em todos, cara Raio pega em todos os alvos Nossa, que dano desgramado Vamos voltar aqui, vamos ver Nossa, olha lá, cara A ult dele Fica caminhando uma bola de raio É óbvio que eu não vou matar ele solo aqui Porque eu tô de tanque, né? Porque ele é um tanque E o... e o... Nem lembro mais o nome do campeão ali, velho Ele tira muito dano do cara Olha o dano que dá, velho Muito bom Ó, além de girar a velocidade de movimento Nossa, muito bom, cara Muito bom mesmo É... eu entrei no servidor aqui chinês Aqui que eu tô jogando Entro no direto aqui pra ver as novidades e tal Porque aqui sai muito, muito primeiro Muito primeiro É... as coisas Bem adiantado aí Olha só Nossa, maluco Que da hora, velho Muito bom Muito... Quero fazer uma buildzinha com bastante poder de magia aí Já dá um... estrago massa aí Quase não vai mana dele, cara As habilidades, ó É... cooldown muito baixo, cara Dois segundos na primeira Cinco segundos na... A ult é muito rápida também 32 segundos Agora já era pra ele, já Eu não tenho o que ele fazer Nossa, escapou ainda, velho Cara, o campeão tá muito bom, velho Vamos no Zakar Será que o Zakar nasceu? Deixa eu ver aqui como é É... Criaturas... É aqui, beleza Vamos pegar a vida aqui Vamos lá no... No Zakar, não, né Zakar, só lá o Zakar chadinha é difícil Vamos aqui nos minions Nossa, olha isso aí Nossa, estourando esse cara, velho Muito bom Muito bom mesmo Nossa, olha isso, velho Já foi Já foi o dragão Eu acho que essa magia também atordou por um... Por um segundo, sei lá, cara É, ela deixou atordoado por um tempo também Nossa, que isso, cara Ai, quando a gente acerta a magia Ela não... Ela... Ela vem... Ela reseta, velho Presta atenção, galera Vou usar aqui, dois e um Ela reseta bem rapidinho Dois segundos, cara Dois segundos Ela reseta Se eu jogar essa e essa depois, ela reseta Muito, muito bom, cara Muito apelão Olha isso Muito apelão É... Se eu jogar primeiro a magia aqui que dá o raio em conjunto E depois jogar a segunda, ela reseta Aqui o Zakar é meio complicado, né Porque daí não dá pousabilidade Mas eu vou mostrar pra vocês de novo aqui, ó Eu vou jogar Essa e essa Essa... Agora não vai dar Pera aí Essa e essa Ó, resetou, viu Essa e essa Ele reseta na hora Parece aí, tio Já era Cara, muito bom Muito forte mesmo É... Curti bastante personagem novo aí Dá pra fazer uma build bem bacana Com ele pra jogar Cara, eu curti, velho Eu achei massa Eu achei massa É... Se ele vir aí pro servidor Vai valer a pena Eu acho que ele vai vir sim Porque aqui a Wendy saiu Faz tempo já Então ele foi o novo Depois da Wendy Olha que da hora Como é diferente, cara Nossa, muito mais da hora, cara Que isso Nossa, olha isso Nossa, muito bom Muito bom Vale muito a pena, cara E é isso, galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Desse novo campeão Desse novo vídeo Que eu trouxe pra vocês aí Beleza Essa novidade Muito da hora Eu curti muito, cara Muito mesmo Eu acho que vai valer Muito a pena comprar ele Eu tô achando que eu nem vou Comprar o Wendy, cara Eu vou deixar pra comprar ele Não sei, vamos ver É... Talvez Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Se vocês gostaram Peço que vocês sapequem esse like Que é pra dar uma força gigante Pro canal Não deixem de se inscrever Se você não é inscrito Tá bom? E ative o sininho aí Pra ficar por dentro De toda a novidade aí Que vai sair de Rosevolved Beleza? É... E é isso, galera Deixem nos comentários Se vocês gostam de conteúdo O feedback de vocês Tá bom? Sapeca o like mesmo Que ajuda muito o canal E é isso, galera Obrigadão por ficar Até o final do vídeo Tá bom? É... Até o próximo vídeo Tamo junto, nós E falou